Boas pessoal, hoje estou aqui, não é um review para fazer um tutorial nem nada disso, hoje estou aqui só para vos dizer ou dar uma informação do canal sobre o que eu vou ter nas próximas edições, os reviews que eu vou ter para vocês, tanto em português como em inglês, e queria apontar uma loja onde eu comprei o meu material, ok? Que é na Spend Sagar, que é aqui em Espanha, em que eu vou frisar novamente, tu compras hoje e amanhã em princípio está na tua casa, e eu queria-vos mostrar ou explicar mais ou menos como é que funciona a Spend Sagar, ok? Então é assim, eu ontem, de manhã, encomendei o Snow Wolf, a Spend Sagar, ok? Que é o Snow Wolf. Vou ter um review muito próximo e vou ter novidade para vocês em que os outros reviewers não falaram, mas eu vi logo quando eu estive a ver os vídeos que havia aqui coisas a apontar, e eu tenho coisas a apontar para vocês, para mostrar, ok? Principalmente para os principiantes, que não são pessoas diferentes do que nós, só que nós temos certos equipamentos em que os principiantes não têm, nem sabem que precisam. Portanto, isso fica à espera do próximo review do Snow Wolf, para explicar o porquê que um beginner não deveria ter, mas pode ter, na boa. Isto tem as proteções todas, até pode ter, um beginner até pode ter, mas pronto, mas o que é que ele precisa para poder chegar aqui, ok? Vamos voltar às Spend Sagar. Eu quero falar das Spend Sagar, porquê? É assim, eu encomendei isto ontem, ok? O Snow Wolf, e vocês já viram na fotografia, de certeza, isto é tudo o que eu tenho para apresentar, tem aqui o Snow Wolf, ok? Tem aqui o Hopo 3, que é o que está aqui em cima, que é o que eu estou a utilizar com o Nickel Wire, com o Pure Nickel Wire, ok? Ele está a trabalhar em resistência, portanto, eu trabalho com o Temperature Control, controle de temperatura, é como ele está agora. Vou ter, portanto, a apresentação disto, vou ter a apresentação do Snow Wolf, vou ter a apresentação do novo Super Tank Mini, ok? Também veio da Spend Sagar ontem, ele recebeu isto ontem, e posso falar depois também sobre o Pure Nickel Wire, eu tenho 26 Gauge e comprei 28 Gauge, ok? Que é 0.40 mm e 0.30 mm para fazer, eu ainda não percebo muito disto, o Nickel Wire, não sei quais são os homens, o que ele vai ficar quando eu trabalho com eles. Eu posso dizer aqui para o Hobo, eu fiz 8 voltas do 0.40 mm de Pure Nickel Wire, que é 26 Gauge, ok? 26 Gauge e 8 voltas deu-me 0.08 Ohms, é o que ele me deu. Mas depois de ele aquecer, ele vai para 0.18 ou 0.16, eles alteram, na temperatura ele altera, mas ele está a dizer 0.08, se conseguirem ver isso, mas é o que ele diz ali em cima. Será que eu vou fazer aquilo? Ora bem, então é o seguinte, o que é que eu queria falar da Spend Sagar? Eu me encomendei isto ontem, este mod, eu comprei este mod ontem, o Mario da Spend Sagar. Ok, eu ao comprar este mod, e depois mandei uma mensagem para ele, em privado, no e-mail, que ele também responde a vocês, se vocês quiserem, que é spendsh.gmail.com, até posso deixar o link aí mais para vocês, para ele, e comprei os coelhos, para fazer o Temperature Control, já que este mod tem Temperature Control, comprei com o Temperature Control. E o Mario mandou-me uma mensagem para trás, a dizer, olha, ó Paulo, a partir das 4 ou 5 da tarde, eu vou ter RDAs novos, e posso dizer, o Super Tank Mini, custa 19 euros, o Hobo versão 3, stainless steel, custa 13 euros, este está aqui, custa 13 euros, este está aqui, custa 9 euros, vou ter o Vector, RDA, stainless steel, vou ter o Snum Nose, stainless steel, RDA, a 12 euros, tanto como o outro, vou ter o Cool Fire 4, da Anakin, a 42 euros, vou ter o Sob Box Mini Black, que é este, pessoal, o novo Sob Box Mini, a Spend Sagar já tem, a 64 euros, completo, com tudo, com 64 euros, o Sob Box Mini, completo, como está aqui, com a secção da RBA e tudo, ok? Tem o Snow Wolf, que a própria fábrica, vende a 159 dólares, o Mario está a vender este mod, a 109 euros, a 109 euros, pessoal, tem o Invader Mini, de 50 watts, também tem Temperature Control, a 59 euros, o que acontece? Eu disse, oi, então espera aí o Mario, então, se calhar, era melhor, eu também ter um novo, um Subtank Mini, e um RDA, e o Mario, esperou até à 5h da tarde, e mandou-me, o Super Tank Mini, e, o Robo versão 3, à 5h da tarde, ontem. Às 7h da tarde, a encomenda saiu, para Portugal, chegou à minha casa, não chegou, mas isso foi culpa desta firma, Isto vem na MRW, ou como é que isto chama? MRW, ok? Mas costuma chegar de manhã, mas saiu de lá, ontem, de Espanha, na ponta de Espanha, às 7h da tarde, e hoje, às 8h e 1h, estava nos fóruns da Amora Seixal, às 8h e 1h da manhã, ok? Eu recebi isto da parte da tarde, fiz a encomenda ontem, à tarde, esperei pelo material novo do Mario, e chegou de manhã. Vocês que façam encomendas, eles vêm de cegar, que eu quero apontar, é, quando tu fazes uma encomenda, imagina, hoje, se for até, há uma, duas horas da tarde, em princípio, isso é nesse dia, no outro dia de manhã, até ao meio-dia, que tudo corra bem na MRW, recebes a tua casa. O que é que o Mario mete dentro da caixa? O que tu encomendares, ele oferece sempre um líquido da D-Kang, sempre. Se por acaso mandares vir um líquido com 6mg de nicotina, ele manda-te um D-Kang com 6mg de nicotina. Se mandares vir com 12mg de nicotina, ele manda-te um D-Kang com 12mg de nicotina. Estão a perceber? Ele oferece sempre alguma coisinha destas. O transporte são 6€, ok? Quando mandas vir alguma coisa da Spence Agar, é 6€ de transporte. Mas compras hoje e os chegas amanhã. Mas imagina, tu compras muita coisa, em compensação, ao comprar muita coisa, e ele oferece-te isto, que isto em Portugal custa 2,5€, tu, na realidade, estás a pagar 3,5€ pelo transporte. Que é mais ou menos o preço que pagas aqui em Portugal, a mandar vir a uma loja qualquer. Ele vem sempre com liquidez. Mais ou menos, se mandares vir um líquido, apresentares de nicotina e tu mandares vir. Estão a ver? É mais ou menos isso. Eu queria partilhar isto com vocês, porque a Spence Agar e o Mário têm sido gajos que têm um problema. Pode acontecer, mas vir a outra loja acontece a mesma coisa. Um RDA em que um parafuso tu vais abrir e o parafuso está perro, partiste o parafuso de alguma coisa. Mandas um e-mail para spencegar.gmail.com e diz, Mário, a minha nota de encomenda é EX, eu recebi este RDA hoje, e o RDA, o parafuso está moído, ele não funciona. O Mário, nesse dia, nesse próprio dia, não é brincadeira, nesse próprio dia, ele manda-te outro RDA. Ok? Igualzinho àquilo que tu pediste. O que eu estou... pá, eu estou a fazer este vídeo para dizer que... Porque eu tenho mails diários, diários, diários no Facebook, mensagens diários. Ó, Paulo, eu vi aquele vídeo, eu queria encomendar isto e a Spence Agar é a confiança. Pá, pessoal, eu melhor do que isto, não sei dizer. Tu mandas vir uma cena de Spence Agar hoje, amanhã está na tua casa, pagas 6€ de transporte, podes pagar em casa, não tens cartão Visa, pá, não faz mal, pagas 2€ a mais por não ter cartão Visa, pagas quando o material chegar à tua casa, o preço lá, no computador, quando tu ingeriste as cenas que tu queres, começa lá para pagar em casa, que está lá a opção para pagar em casa, vem lá o preço total, quando o guais do correio chegar à tua casa, é a merda, viu? Tu pagas em dinheiro ao homem, pá, está tudo 5 estrelas. Abriste alguma cena, pode acontecer, nunca me aconteceu a mim, mas já aconteceu a amigos meus, está variado. Spence Agar, arroba gmail.com, Mário, isto vem-me estragado. Se for nestas duas da tarde, nesse dia, o Mário está-te a enviar outro RDA, ou Tank, ou Mod, o que tu quiseres, no dia, no outro dia de manhã, está outro na tua casa. Ok? Portanto, eu só queria expressar isto com vocês. Como é que funciona a Spence Agar? Este mod, a 109€, é um achado, é um achado. 200 watts da potência, que vem o vídeo muito próximo. Com o tempo de jogar no jogo, está-me a trabalhar 5 estrelas. Tem aqui funções para mostrar a vocês, e como é que o chip funciona, e como é que há de trabalhar com ele. Porque a Sara, do Barreiro, já me falou, Paulo, mas cuidado com o chip, eu acho que eu estou a perceber. Não é o chip que está variado que ela estava a querer de cena. Há uma função do chip, em que, quando estás a trabalhar no Tempest Control e mudas para Cantol, que ele demora 5 segundos até estar. Mas eu tenho uma solução para isso, muito simples, que eu vou explicar depois no vídeo, que eu depois explico a vocês também. Mas ele está a trabalhar 5, já trabalhei com Cantol, já trabalhei com o Tempest Control, que é o que eu estou a trabalhar agora. Pá, está impecável. E é isso que eu queria partilhar. O Subox Manny, o Mario já tem. A 64€, completo, dentro da caixa, com o que sei que são de RBA. É um excelente kit, para começar, excelente, excelente, excelente. Eu adoro este kit, está aqui. Adoro esse setup, adoro. O Cool Fire, também curto-boe, mas o Cool Fire é aquele que tem a bateria interna, acho que é de 2000 mAh da potência. Todas as cores, roxo, azul, cor-de-rosa, cinzento, preto, vermelho. Tem as cores todas, 42€. O Subnose Stainless Steel RDA, a 12€. O Vector RDA, Stainless Steel RDA, a 12€. O Hobo, que eu tenho para apresentar, a 13€. Este pequenininho está aqui, sem estrelas. E vou-lhes mostrar porque eu acho isto espetacular. Olha para isto. Tem dois pós, não tem três, só tem dois. E depois mostro isto a vocês. Tem dois pós, não tem três. Ok? E tem o... O Super Tank Mini, também por 19€. E depois vou explicar. Há boenda coisas que dão nisto, mas boenda coisas que dão nisto. Ok? Então pessoal, obrigado por terem assistido a este vídeo, a falar bem da Spend Sagar. Eu espero que vocês deem uma visita à página da Spend Sagar, porque eu acho que vocês vão gostar. Ele tem lá um monte de cenas, meu. Boé das cenas mesmo. Espero que eu tenha explicado mais um momento como é que funciona a Spend Sagar, e que vocês podem dar à espera se tiverem um problema com a Spend Sagar. Não é que a Spend Sagar, com o material que vocês comprem lá. Sobre o preço dos 6€ da transporte, o que vocês recebem por ter gasto 6€. E qualquer dúvida, pá, escrevem cá em baixo nos comentários. E eu espero por vocês já a seguir, que eu vou fazer um vídeo, não sei do que, eu acho que eu vou fazer um vídeo já a seguir do Mini Super Tank. Portanto, espero por vocês, se não estão subscritos, que gostam do meu canal, para verem os novos vídeos, os tutoriais e os reviews, ok? Até a próxima, pessoal. Rá, cánão, vei, pôr.